Eu quero subir à tribuna na tarde de hoje para manifestar a minha expectativa de que o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez interpretando a vontade, o desejo da maioria da população brasileira possa confirmar definitivamente a constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa. A Lei da Ficha Limpa foi um dos maiores movimentos de cidadania do nosso país. Mais de 2 milhões de pessoas se mobilizaram em todo o país com o objetivo de propor ao Congresso Nacional um instrumento legal que melhora a qualidade da representação política no nosso país e melhora a qualidade das instituições do nosso país. É importante ressaltar que hoje, para que a população possa apresentar projetos de iniciativa popular, precisa recolher assinaturas equivalentes a 1% do total de eleitores do nosso país. É mais do que o dobro do que se precisa hoje para fundar um partido político que tem a prerrogativa da representação no nosso país. E, no entanto, essa população se mobilizou a partir do apoio, contando com o apoio de instituições mais importantes do nosso país, como a CNBB, como a OAB, constituídas juntamente com outras entidades no Movimento Nacional de Combate à Corrupção, e encaminhou esse projeto de iniciativa popular. Poucas vezes na história da nossa democracia nós tivemos projetos de iniciativa popular apresentados e aprovados pelo Congresso Nacional. O que me fez, inclusive, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, apresentar uma proposta de venda à Constituição, que está para ser apreciada na CCJ, com o parecer favorável do senador Lindbergh Farias, reduzindo, adotando os mesmos critérios para projetos de iniciativa popular que temos para a Constituição de partidos políticos no nosso país. Ou seja, 0,5% do número de eleitores que votaram na última eleição, portanto, hoje algo em torno de 470 mil eleitores, enquanto para projetos de iniciativa popular, pela legislação hoje vigente, precisaríamos de algo em torno de 1 milhão e 300 mil assinaturas. E na minha proposição, também fazendo com que os projetos de iniciativa popular possam ser também para alterar, possam ser propostas de emenda à Constituição, e essas proposições tramitariam em regime de prioridade as duas Casas do Congresso, salvo se houvesse deliberação em contrário do plenário. Mas mesmo com todas as dificuldades hoje existentes para projetos de iniciativa popular, a população se mobilizou com o apoio dessas entidades e manifestou de forma clara a sua posição de que quer aperfeiçoar o sistema político, a representação política no nosso país através da Lei da Ficha Limpa. Esse debate no Supremo já se estende há quase dois anos, mas é importante ressaltar que se tem um tema que ainda poderia suscitar algum tipo de debate, algum tipo de dúvida, seria o princípio da anualidade, já que para as eleições de 2010 a Lei da Ficha Limpa ainda não teria cumprido o prazo de anualidade, ou seja, não tinha sido aprovada e sancionada com um prazo maior do que um ano para o da realização das eleições. Isso está absolutamente superado, porque o que hoje, neste momento, o Supremo Tribunal Federal está a decidir é a constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa. se valerá para todas as próximas eleições como um marco definitivo, regulador e definitivo das relações políticas no nosso país. É importante ressaltar, e hoje conversava sobre isso com parlamentares e com membros da consultoria do Senado, quando discutimos questões relativas a Rio+, que poucos países países no mundo hoje têm as condições que o Brasil tem para ter um desenvolvimento diferenciado do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista social. Mas, além de todos esses requisitos em que nós temos grandes desafios, mas temos grandes possibilidades, temos grandes horizontes pela frente, o Brasil hoje é um país que detém, diferentemente de outros países que competem com o Brasil no mesmo nível, um sistema democrático. Nós vivemos numa democracia e a democracia se transformou para a população brasileira em algo absolutamente inquestionável, absolutamente inegociável. E o que se pretende hoje no nosso país, com todas as manifestações muito claras da população por todas as cidades brasileiras, por todas as capitais brasileiras, é radicalizar a democracia, é aprofundar a democracia. E o Congresso Nacional tem sido sensível a esses movimentos da população. Foi sensível a aprovar a lei de autoria do senador Capiberib, senador socialista do PSB, do Estado de Amapá, que obriga a União, os Estados e os municípios e os poderes executivos, executivos, legislativos e judiciários, a colocar todas as suas contas, seus contratos, seus convênios, seus pagamentos em tempo real na internet para o controle social da população. E este é um exemplo de aprofundamento, de radicalização da democracia ao criar instrumentos de controle por parte da população. E avançou, especialmente, recentemente, com a aprovação da lei da ficha limpa. E é claro que o movimento popular, a pressão popular, teve um efeito importante até para convencer um ou outro parlamentar que, porventura, ainda estivesse em dúvida. A manifestação da população, o desejo da população pela moralização da representação política no Brasil ficou absolutamente clara, cristalina, com o recolhimento de mais de 2 milhões de assinaturas em favor dessa iniciativa popular. E eu quero registrar que fiz questão como deputado federal, que era naquela ocasião, de receber os representantes do movimento popular que entregaram, naquela ocasião, ao presidente da Câmara, as bilhões de assinaturas, juntamente com o projeto de lei da ficha limpa. Quero manifestar a minha confiança, mais uma vez, no Supremo Tribunal Federal, na mais alta corte do país, que, ainda há poucos dias, mais uma vez, demonstrou a sua identidade, a sua conformidade com o sentimento majoritário do país ao garantir os efeitos, as atribuições, os atributos do Conselho Nacional de Justiça. Mas, neste momento, as atenções do Brasil todo, mais uma vez, estão voltadas para a mais alta corte de justiça do nosso país. Neste momento, o julgamento da constitucionalidade da lei da ficha limpa está com três votos favoráveis, da ministra Rosa Weber, do ministro Fux e do ministro Joaquim Barbosa. Não tenha dúvida, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que a aprovação, a definição definitiva pelo Supremo Tribunal Federal da constitucionalidade da lei da ficha limpa vai melhorar a qualidade da nossa representação política. Vai obrigar e vai tornar mais cuidadosos todos os nossos gestores públicos. Vai aumentar a responsabilidade, vai criar um ambiente de esperança, um horizonte de esperança para a nossa população que procura consolidar e aperfeiçoar os instrumentos da democracia no nosso país. E quero aqui aproveitar essa oportunidade para me solidarizar com as manifestações públicas do ministro-chefe da Controladoria Geral da República, ministro Jorge Rage, que defende o princípio da ficha limpa não apenas para os cargos eletiva, mas também para todos os cargos da administração pública, todos os cargos de confiança, todos os cargos de direção da administração pública brasileira. Sem dúvida, isso será um avanço. Esse instrumento é um instrumento de valorização da justiça, porque é um instrumento de valorização das decisões colegiadas da justiça brasileira e certamente também contribuirá para valorizar tanto a atividade política eleitoral, no caso dos mandatos eleitivos, mas se adotada também como princípios da administração pública, certamente também contribuirá para a melhoria da qualidade dos nossos gestores. Quero aqui também me solidarizar com todos os movimentos que aconteceram ao longo do ano passado no nosso país, especialmente aqui em Brasília. Tive a oportunidade de participar dessas manifestações que deixaram muito claro o sentimento da população, o desejo da população no aperfeiçoamento, no aprofundamento da democracia brasileira e na melhoria da qualidade da nossa representação. Hoje é um dia de muita expectativa, mas eu quero aqui manifestar a minha confiança que o Supremo Tribunal Federal, ao final deste dia, se o julgamento for encerrado hoje, deixará claro que, a partir de agora, nós vamos garantir a melhoria da qualidade da representação política.